Que a santa e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja neste instante com você e com a sua casa. Estamos iniciando mais uma oração aqui no nosso canal, onde eu convido você para unir a sua fé com a minha. E eu convido você a crer que o nosso Deus não apenas pode fazer maravilhas na sua vida, não apenas pode te tirar de uma situação de angústia, de tristeza, de crise, mas pode ir além e fazer muito, muito, muito mais do que você possa imaginar. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus nunca perdeu uma batalha, o nosso Deus tem feito maravilhas ao longo da história. O nosso Deus trouxe muitos livramentos para o seu povo, ele mudou a sorte de muitas pessoas, ele mudou a sorte de pessoas como você, como eu. Eu posso comprovar, testemunhar que Deus, ele é poderoso para fazer maravilhas na nossa vida. Há uma palavra de Deus que está na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que diz Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o trecho de uma oração do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios e falando da capacidade de Deus fazer as coisas na nossa vida. Tenha fé, creia, creia que Deus não apenas pode mudar a sua história, mas pode fazer maravilhas na sua vida que você vai ficar de queixo caído. Deus fez isso na vida de muitas pessoas, na hora da dor, da luta, do sofrimento, do deserto, eu sei, é muito difícil acreditar nisso. Mas tenha fé, tenha esperança e lembre-se que não é a palavra de uma pessoa qualquer, mas é a palavra do nosso Deus. Deus, a palavra de um Deus que vem operando maravilhas ao longo de toda a história. Um Deus que fez com que a Estério fosse uma alegre mãe de filhos. O Deus que abriu o mar vermelho e permitiu que o seu povo passasse a pé enxuto por entre aquele mar. O Deus que fez com que Davi pudesse vencer batalhas terríveis, difíceis, batalhas que ele jamais podia imaginar que pudesse vencer. Aliás, ele já começou vencendo gigantes, ele já começou fazendo maravilhas debaixo do poder desse Deus. Nesse momento eu quero apresentar a sua vida, a sua causa diante de Deus. Se você quiser escrever aqui nos comentários, escreva, escreva aqui os seus pedidos de oração. E vamos juntos nos achegar diante de Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso de bondade, de graça, de misericórdia. Estamos iniciando mais uma oração. Iniciando mais um dia na Tua presença. Colocando os nossos desafios diante de Ti. Pedindo que o Senhor nos socorra. Pedindo que o Senhor nos ajude. Meu Deus, há muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Que estão passando por lutas terríveis em suas vidas. Algumas dessas pessoas não conseguem ter fé. Não conseguem mais ter esperança. Sabe por quê, meu Deus? Porque fracassaram. Foram enganadas. Algumas foram traídas. Outras foram humilhadas. Desprezadas. Há pessoas que bateram em muitas portas e só receberam não e não e não. Por isso, meu Pai. Antes de tudo, eu quero pedir que o Senhor venha trazer um renovo. Para cada uma dessas pessoas. Um renovo na sua fé, na sua esperança, na sua capacidade de crer. Meu Deus, eu também quero pedir que o Senhor venha curar as feridas que acabaram se alojando na alma de muitas dessas pessoas. Feridas, feridas por conta de traumas e situações vividas que trouxeram dor, angústia, tristeza, solidão. Cura estas feridas, meu Pai. Derrama o teu bálsamo e vai sarando essas feridas da alma. Pessoas que têm um sentimento, um complexo de inferioridade. Se sentem muito pequenas. Algumas estão constantemente sentindo vergonha, às vezes até mesmo de estar andando na rua. Pessoas que foram feridas no seu íntimo, humilhadas. Há uma pessoa que me ouve que não consegue falar em público, porque um dia, falando do seu coração, ela acabou se atrapalhando e nunca mais conseguiu falar em público. Está sempre, sempre, sempre com vontade, mas não consegue. Não consegue nem mesmo fazer uma leitura na igreja onde ela participa. Senhor, cura esta pessoa agora. Cura este trauma. Libera uma bênção sobre esta pessoa de ousadia, de intrepidez, de coragem. Arranca as feridas da alma. Senhor, ajude esta pessoa, meu Pai. Eu também peço por esta mãe aflita, preocupada com seus filhos. Filhos que estão distantes do caminho do Senhor. Filhos que voltaram às costas para Deus. E esta mãe chora, clama, intercede por estes filhos. Senhor, olha para o sofrimento desta mulher, desta mãe. Senhor, olha para esta situação e ajude esta mãe, Senhor. Meu Deus, há pessoas que estão me ouvindo agora, tentando se acalmar, mas estão angustiadas, preocupadas, porque as contas estão cada vez mais aumentando. Ela não consegue saudar os seus compromissos. Os recursos desapareceram. Ela já gastou tudo o que tinha, já tomou emprestado. E não vê uma saída para esta crise. Meu Deus, por favor, Tu que és o dono do ouro e da prata, abra portas, providencie oportunidades, envie recursos, envie pessoas que possam abençoar esta vida. Meu Deus, ajude esta pessoa a vencer esta terrível crise financeira. Senhor, eu quero pedir também a cura de enfermidades físicas. Pessoas com problemas nos órgãos, nos nervos, pessoas com dores na coluna, pessoas com problemas renais, pessoas com sinusite. Cura-se as pessoas agora, meu Deus. Estenda a Tua mão e venha sarar. Venha curar. Cura as enfermidades no sangue, nos ossos. Senhor, arranca dessa pessoa agora essas dores constantes que ela sente, ó Pai. Ela está clamando, pedindo por socorro, pedindo por uma cura. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia e venha curar. E que assim o nome do nosso Senhor Jesus venha a ser exaltado, glorificado e honrado. Meu Pai, olha para os comentários e atende esses pedidos de oração. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu convido você a crer que o nosso Deus não apenas pode fazer maravilhas na sua vida. Não apenas pode te tirar de uma situação de angústia, de tristeza, de crise. Mas pode ir além e fazer muito, muito, muito mais do que você possa imaginar. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus tem feito maravilhas ao longo da história. O nosso Deus trouxe muitos livramentos para o seu povo. Ele mudou a sorte de muitas pessoas. Ele mudou a sorte de pessoas como você, como eu. Eu posso comprovar, testemunhar que Deus, Ele é poderoso para fazer maravilhas na nossa vida. Há uma palavra de Deus que está na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que diz Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o trecho de uma oração do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios e falando da capacidade de Deus fazer as coisas na nossa vida. Tenha fé. Creia. Creia que Deus não apenas pode mudar a sua história, mas pode fazer maravilhas na sua vida, que você vai ficar de queixo caído. Deus fez isso na vida de muitas pessoas. Na hora da dor, da luta, do sofrimento, do deserto, eu sei, é muito difícil acreditar nisso. Mas tenha fé. Tenha esperança. E lembre-se que não é a palavra de uma pessoa qualquer, mas é a palavra do nosso Deus. A palavra de um Deus que vem operando maravilhas ao longo de toda a história. Um Deus que fez com que a estéreo fosse uma alegre mãe de filhos. O Deus que abriu o mar vermelho e permitiu que o seu povo passasse a pé enxuto por entre aquele mar. O Deus que fez com que Davi pudesse vencer batalhas terríveis, difíceis. Batalhas que ele jamais podia imaginar que pudesse vencer. Aliás, ele já começou vencendo gigantes. Ele já começou fazendo maravilhas debaixo do poder desse Deus. Nesse momento eu quero apresentar a sua vida, a sua causa diante de Deus. Se você quiser escrever aqui nos comentários, escreva. Escreva aqui os seus pedidos de oração. E vamos juntos nos achegar diante de Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso de bondade, de graça, de misericórdia, estamos iniciando mais uma oração. Iniciando mais um dia na Tua presença. Colocando os nossos desafios diante de Ti. Pedindo que o Senhor nos socorra. Pedindo que o Senhor nos ajude. Meu Deus, Há muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Que estão passando por lutas terríveis em suas vidas. Algumas dessas pessoas não conseguem ter fé. Não conseguem mais ter esperança. Sabe por quê, meu Deus? Porque fracassaram. Foram enganadas. Algumas foram traídas. Outras foram humilhadas. Desprezadas. Há pessoas que bateram em muitas portas e só receberam não e não e não. Por isso, meu Pai. Antes de tudo, eu quero pedir que o Senhor venha trazer um renovo para cada uma dessas pessoas. Um renovo na sua fé. Na sua esperança. Na sua capacidade de crer. Meu Deus. Eu também quero pedir que o Senhor venha curar as feridas que acabaram se alojando na alma de muitas dessas pessoas. Feridas por conta de traumas. E situações vividas que trouxeram dor, angústia, tristeza, solidão. Cura estas feridas, meu Pai. Derrama o teu bálsamo. E vai sarando essas feridas da alma. Pessoas que têm um sentimento, um complexo de inferioridade. Se sentem muito pequenas. Algumas estão constantemente sentindo vergonha, às vezes, até mesmo de estar andando na rua. Pessoas que foram feridas no seu íntimo. Humilhadas. Há uma pessoa que me ouve que não consegue falar em público porque um dia, falando do seu coração, ela acabou se atrapalhando e nunca mais conseguiu falar em público. Está sempre, sempre, sempre com vontade, mas não consegue. Não consegue nem mesmo fazer uma leitura na igreja onde ela participa. Senhor, cura esta pessoa agora. Cura este trauma. Libera uma bênção sobre esta pessoa de ousadia, de intrepidez, de coragem. Arranca as feridas da alma. Senhor, ajude esta pessoa, meu Pai. Eu também peço por esta mãe aflita, preocupada com seus filhos. filhos, filhos que estão distantes do caminho do Senhor. Filhos que voltaram às costas para Deus. E esta mãe chora, clama, intercede por estes filhos. Senhor, olha para o sofrimento desta mulher, desta mãe. Senhor, olha para esta situação e ajude esta mãe, Senhor. Meu Deus, há pessoas que estão me ouvindo agora, tentando se acalmar, mas estão angustiadas, preocupadas, porque as contas estão cada vez mais aumentando. Ela não consegue saudar os seus compromissos. Os recursos desapareceram. Ela já gastou tudo o que tinha, já tomou emprestado. E não vê uma saída para esta crise. Meu Deus, por favor, Tu que és o dono do ouro e da prata, abra portas, providencie oportunidades, envie recursos, envie pessoas que possam abençoar esta vida. Meu Deus, ajude esta pessoa a vencer esta terrível crise financeira. Senhor, eu quero pedir também a cura de enfermidades físicas, pessoas com problemas nos órgãos, nos nervos, pessoas com dores na coluna, pessoas com problemas renais, pessoas com sinusite. cura essas pessoas agora, cura essas pessoas agora, meu Deus. Estenda a Tua mão e venha sarar, venha curar. Cura as enfermidades no sangue, nos ossos. Senhor, arranca dessa pessoa agora essas dores constantes que ela sente, ó Pai. Ela está clamando, pedindo por socorro, pedindo por uma cura. Tenha misericórdia e venha curar. E que assim, o nome do nosso Senhor Jesus venha a ser exaltado, glorificado e honrado. Meu Pai, olha para os comentários e atende esses pedidos de oração. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça um milagre na sua vida. Não esqueça de apertar o gostei. Não esqueça de compartilhar esta oração. Fique com Deus.